E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e temos hoje um vídeo muito legal. Eu estou muito ansioso, eu estou muito empolgado, eu estou muito nervoso. Temos um pack open, galera! E hoje teremos 5 packs de 25 mil coins, tá? Que é a promoção do dia. São 5 packs, ouro raro, de 25 mil com 12 cartas raras. E aí pra arredondar o dinheiro aí, já gastar logo 200k nessa bodega, a gente vai abrir também, vai aí, uns 5 ou 6 packs de 7.500. E se não vier nada muito raro nos pacotes rouro de 25 mil, meu Deus, eu estou empolgado, gente! Vamos começar? Eu não criei mandinga ainda. O pessoal falou, Patife, é joelho e fala, eu sou mito, mas eu não sei se vai funcionar. Mas, velho, tá valendo de tudo. Então vamos fazer o seguinte, ó, já cliquei aqui, o mouse tá aqui em cima, certo? Estamos todos prontos! Vocês estão prontos, crianças? Estamos, Capitão Patife! Hoje vai, molecada, eu estou sentindo, eu estou sentindo positive vibration. Ah, lembrando, se você gosta dessa série e quer que ela continue, tem um link aí na descrição que é do MMUJ, que é onde eu comprei uma coisa, os coins, hoje eu comprei os coins, tá? E se você quiser coins também, comprando pelo meu link, você acaba me dando coins. Tipo, eu tenho uma comissão de coins, tá ligado? E aí se você fizer isso, você ajuda essa série a continuar, tá? Então, se possível, se você quiser comprar coins no site do MMUJ, use o meu link. Bom, vamos lá então, mano, tô pronto aqui, ó. Então eu tenho que fazer assim, ó, o pessoal falou pra eu ajoelhar, certo? Mandar um somito, moleque. Vamos lá, abrir o pacote, ó, 25 mil coins. Beleza, são só 5, pessoal. A gente tem que prestar atenção, mano. Caralho, meu joelho tá doendo. Eu tô gorda, eu tô velho, eu não consigo fazer essas coisas. Por que vocês me dão essas ideias furadas? Tá doendo tudo. Caraca! Masquerano... Não, 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 83, é bosta. É bosta. Masipar é bosta, não sei, não sei. Pera, eu me empolguei, mas eu não vou me empolgar, porque sipar é bosta. Mas já tá melhor já, vários carabão aqui. Beleza, tudo pro clube. Vamos lá ver quanto vale o Masquerano. Ah, é bosta, mano. Por um segundo eu falei, caralho, Masquerano, Barcelona, uhul, merda. Vai pro... Vou mandar ele pro meu time. Ai, ai, o joelho. O joelho. Meu Deus, eu tô velho pra essas coisas, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Por um segundo eu me empolguei muito, mas não adiantou de nada. Vamos lá, pacotes promocionais. Vamos lá, são cinco, hein, moleque? Temos quatro restantes. Ai, meu Deus. Vamos lá, 25 coins nessa bagaça aqui, ó. Já soltei. Vamos, time. Agora é só torcer. Eu não sei se eu olho, não sei se eu não olho. Não sei se eu olho pra você, pra você, pra você, pra todo mundo. Ah, o Bial, que merda. É bom. Vai cair bem no meu time. Mas raro, raro, mesmo nada, né? Gente, eu não tenho muita sorte com essas coisas, não. Mas a gente vai tentar de novo. Afinal de contas, são cinco packs, né? Não é possível que eu não vá conseguir nada nisso aqui. Não é possível, meu. Não é possível. Eu já soltei. Eu já estou perdendo as esperanças de fazer pack opening. Porque eu não dou muita sorte nisso. Negredo. Não deve valer nada. Se o Masquerner não valeu nada, ele... O Pelé! Que bosta. Grande bosta, amigo. Grande bosta. Não entendi o que aconteceu. Foda-se. Simbora. Mais 25 mil coins. Dois pacotes apenas. Cara, eu não sei o que pode acontecer. Eu já sei. Sim, vai custar 25. Eu vou virar de costas. Foda-se. Eu não vou ver. Se liga, ó. Virei. Virei. Foda-se. 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 Pedro. Que bosta, né? Mano, não passou de 83 o status dessa galera aqui. Tá lindo. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Ah, bosta. Ah, é o último, mano. A gente vai abrir ele. Olha. Então é o seguinte. Para. Para tudo. Vamos abrir três pacotes de ouro premium, tá? Sem muito esperar. Mas assim, pra gastar o azar, sabe? Vai embora azar. Vai nisso aqui. Vai, Messi. Vai o azar. Vai em você. Foda-se. Eu não ligo pro que vai vir nesse pacote aqui. Tá batindo a luz, meu Deus do céu. Foda-se. Eu não ligo pro que vai vir nesse pacote. E o que importa é o pacote de 25k. Ó. Porra. Já foi melhor. Caralho. Já foi quase que melhor que o outro ali, rapaz. Tudo bem. Vai. Vai tudo pro clube mesmo. Sim. Todo mundo pro clube. Foda-se. Ai, ai. Vamos lá de novo. Esse aqui vende rápido. Ok. Então eu falei que ia abrir três, né? Três porque o três é um número ímpar, né? Tem pessoas que falam que o três não é um número que dá muita sorte, não. Então a gente vai jogar todo o azar aqui, ó. Joga o azar na labá agora. Vai. Vai você mesmo, meu filho. Joga. Vem carta ruim. Vem carta bosta. Porque eu quero abrir o pacote lá e vir carta boa. Ó. Deixa eu falar. Nossa. Esse pacote aqui foi terrível, né, cara? Mas tudo bem. Tudo bem. Porque a ideia dele é ele ser terrível, né? Eu tô... Mano. É pacote bosta. Vai fundo. Vamos abrir o terceiro agora. Terceiro e última merda. Esse aqui não vai vir nada. Não vai vir nada nisso aqui. Eu tô tentando fazer a psicologia inversa, tá? Ó. Pro FIFA não escutar. Estou tentando fazer a psicologia inversa, né? Tipo assim. Só vai vir bosta e vai vir algo bom. Só merda. De novo. Pode ser uma merda. Tchau. Não. Esse aqui eu não vou nem mandar pro clube. Não. Eu vou vender tudo. Vou vender tudo. Porque é pra dar sorte. Esses mil desse catálogo vão estar naquele dinheiro que eu vou comprar o último. Eu não sei se eu tô pronto pra isso. Eu não acho que vai virar nada nisso aqui. Eu estou já muito chateado. Foda-se. Não. Não é você. É eu aqui. Meu Deus do céu. Vai. Vai. Eu sou mito. Sou mito. Eu não vou ficar de olho. Sou mito. Vamos lá, garoto. Vem alguma coisa. Alguma coisa. E não veio nada. Caralho. Olha, eu estou assim surpreso com o nível da minha sorte. É sorte demais pra uma pessoa só. Certo? Eu tentei queimar o azar. Mas não deu. Não adianta. Não dá, jovens. Mas eu estou realmente aí bem frustrado. E o negócio vai ser realmente ficar triste eternamente mesmo. Porque não vem. Não vem ninguém, cara. É isso aí, pessoal. Acabaram os pacotes da semana. Envia tudo pro clube. Porque eu paguei 25 mil. Eu não vou vender rápido. Acabaram os pacotes da semana. Não veio. Ah, não está mais disponível. Eu sei, amigo. Eu sei. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. De mais dessas reações. Não foi muito bom, né? A gente não deu muita sorte. Mas se você gostou. Se você quiser mais reactions. Vocês falaram. Ah, Patif, traz sua pack especial. Eu trouxe de 25 mil. Sempre que tiver um pack assim. Eu trago. Acho que semanalmente deve vir um. A cada uma das semanas. Eu sempre vou trazer. E vamos acumular umas coisas, né? Porque está foda a coisa aqui. Isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, então não esquece de amar. Deixando o seu joinha e o seu favorito. Se inscrevendo no canal. Para muito mais conteúdo. Para muito mais pack opening. Vamos torcer para o próximo. Eu vou dar um pouquinho mais de sorte. Porque foi feio, né? Enfim. Gente, um abraço do Patif. Até a próxima. E valeu!